A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Bora lá, eu cedo o chute na frente! Bora lá, chute! Eu ainda não te espero por ti O que tu pensas no passado Sem descontra que o tempo não volta atrás Vá-se por ti a olhar o brilho O teu desejo de continuar Sem descontra que o tempo não volta atrás Vá-se por ti a olhar o brilho Esquecer-te e avançar Esquecer-te e avançar Esquecer-te e avançar O teu desejo de continuar A minha vida é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom que eu vou mudar A cada passo tu faz bem O passado desfalecer O passado desfalecer O passado desfalecer O passado desfalecer Não desiste de lutar, tu faz que lutar O passado desfalecer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.